Nós temos questões importantes do CAF, que inclusive estão sendo investigadas, analisadas, algumas coisas que a nossa corrigidoria levantou há algum tempo, depois teve o trabalho da Polícia Federal, o trabalho do Ministério Público, absolutamente indispensável, e que nos criou uma oportunidade de reformar a governança do CAF. Ele é um órgão extremamente importante, ele é um órgão em que os contribuintes têm voz, é um órgão em que os contribuintes podem fazer aquele contraditório com a receita. É uma instituição eminentemente democrática para os contribuintes, ao mesmo tempo que consolida conceitos, fortalece o papel da arrecadação e ele precisava de reformas. Nós publicamos recentemente uma minuta de regimento interno, ela deve brevemente, depois se ouvir aí as considerações que foram feitas durante o período de consulta pública, audiência pública, deverá ser publicada de forma definitiva, sob a direção do presidente Carlos Alberto Barreto, que tem liderado esse trabalho de reforma do CAF. Um dos elementos fundamentais dessa reforma era como disciplinar, como dar uma governança para o papel dos conselheiros representantes do setor privado. Como vocês sabem, o CAF tem uma estrutura de paridade entre os conselheiros, aqueles que julgam que são indicados pelo setor privado e aqueles que são de carreira do setor público. De ambos se espera isenção e, como eu digo às vezes, o importante no CAF não é ganhar e perder, é que seja cumprida a lei e que seja feita com celeridade, com segurança, com consistência. Nós já tivemos a ocasião de discutir um pouquinho, aí de acordo com o novo regulamento, como a redução de turmas deve facilitar para acelerar o julgamento e dar maior clareza nesses julgamentos, assim como a reorganização do trabalho da Câmara Superior. Mas, enfim, eu já estou falando demais, eu queria registrar a minha satisfação de ter o presidente da OAB. A OAB é uma das instituições mais importantes do Brasil, é uma instituição de um tremendo passado democrático, um presente democrático também, mas que, nos momentos cruciais, soube determinar uma linha. É uma linha, nesse caso, uma linha de alta governança, uma linha de espírito público, de clareza republicana. E essa foi uma linha que foi decidida por um grupo, um colégio extremamente qualificado.